Música Em meados dos anos 80, o Brasil voltava a ser uma democracia e 24 anos após a escolha do primeiro patrono da Feira do Livro, Uma Mulher é a Homenageada. A escritora Maria de Norá, na época autora de quase 40 livros, foi escolhida como a primeira patrona do evento. Seu livro, Cantiga de Estrela, foi o segundo mais vendido da categoria infantil naquele ano. Música Apesar da novidade, somente depois de sete anos, outra mulher ocupa o cargo de patrona, Lia Luft, é escolhida na 42ª edição da feira. Com produção literária diversa, durante o evento, lançou o livro O Rio do Meio, que foi considerado a melhor obra de ficção daquele ano. Com ele, também recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. A terceira mulher a ser patrona da Feira do Livro foi Patrícia Bins. A romancista, cronista e tradutora comandou a 44ª edição do evento, marcando presença diariamente na feira, conversando com leitores. Passaram-se mais de 13 anos para que outra mulher fosse escolhida patrona do maior evento a céu aberto da América Latina. Em 2011, a escritora Jane Tutiquian ocupou o posto. A partir de 2016, em uma sequência inédita, foram eleitas somente mulheres como patronas. Cintia Moscovitch, Valesca de Assis e Maria Carpe ocuparam o posto mais almejado por escritoras e escritores de todo o Estado. Seguindo a série histórica, este ano em que a feira completa 65 edições e 30 anos após a eleição da primeira patrona do evento, é a vez de Marou Barbieri ser a grande homenageada. Marou Barbieri ser a grande homenageada.